Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é comprinhas da Shein. Pessoal, as comprinhas que eu vou mostrar hoje são comprinhas para minha filha, tá? Tanto na ala infantil, quanto na ala convencional, tamanho PPP, tá? Ela tem oito anos, porém, ela é uma menina grande, né? E ela usa aqui no Brasil por volta de tamanho 16, tá? E aí, eu vou mostrar as peças que eu comprei para ela, tá? E vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado abaixo, tá? E vou deixar também os prints dos valores que eu paguei, tá bom? E espero que vocês gostem, tá? Se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like para você não esquecer, tá bom? Me ajuda bastante. E também, gente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ok? Vamos lá? Primeiro pacotinho. Como eu já falei, as roupas da Shein, elas vêm todas em saquinhos ziploc, tá? E as roupas do tamanho infantil, gente, elas vêm nesse aqui, ó, Shein Kids, tá? É a linha infantil deles. E a primeira peça é uma camiseta. Uma camisetinha branca. E o detalhe dela, gente, é essa manguinha aqui, ó, bufantezinha. Toda com esse tulezinho com um poazinho preto. Ó, que linda, gente. É um material muito bom essa camiseta, tá? Material gostoso, confortável. Que não incomoda a criança, tá? E essa aqui eu peguei no tamanho 11-12, tá, gente? Tamanho 11-12, tá? Muito bonitinha. Tem uma frase aí escrita, né? Eu sou feliz e livre, em inglês, tá escrito, né? Muito bonitinha, tá? E essa aqui, gente, eu paguei 27 reais e 55 centavos, tá bom? E ela gosta bastante dessa blusinha. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês, ó, é um acessório, né? Ó, que saquinho bonitinho. Ele não veio nesse saquinho. Esse saquinho veio uma bolsinha que eu ganhei de brinde da Shein, mas eu guardo aqui dentro, porque eu acho tão bonitinho, pequenininho assim. É uma meia, gente. Bem fofinha também, ó. Lá você encontra de tudo, gente. De tudo e assim, coisinhas trabalhadinhas, ó. Uma meinha. A meia é tamanho único, tá? E ela é toda assim nesse... Trabalhadinho com coração. E aqui ela tem um acinho, ó, que lindo. Aí coloca com um tênizinho, fica tão bonitinho, gente. E é uma qualidade muito boa. Muito boa a qualidade dessa meia, tá? E essa meia, gente... Eu paguei 5 reais e 12 centavos, tá? Todas as comprinhas que eu fiz, pessoal, foi frete grátis, tá? Porque eu comprei lá acima do valor que eles falam pra você ter frete grátis. E se você olhar lá, às vezes pode estar um pouco diferente o valor. Pode estar tanto mais barato ou quanto mais caro do que eu paguei, porque eu usei cupom de desconto e pontos. Se você não sabe usar cupom de desconto e pontos na Shein, quiser que eu traga um vídeo falando sobre isso, deixa aí nos comentários que eu trago, tá bom, gente? Porque é o que compensa mais você comprar lá pelos descontos que você tem, tá? Então, essa meinha aqui é muito fofa, gente. Eu vou tentar deixar aqui do lado passando como que fica, tá? No corpo. E a foto de como tá no anúncio também pra vocês compararem, tá? A próxima pecinha é aqui, gente. Essa aqui é da linha convencional, tá? De adulto mesmo. A minha filha aqui no Brasil, ela usa algumas peças que tem que ser tamanho adulto, tá? Porque ela é grande. Algumas peças já é no tamanho P adulto aqui no Brasil. E lá na Shein também eu dou uma olhadinha. Às vezes, dependendo do tamanho da roupa, ela pode usar também no tamanho P de adulto lá. Isso aqui é um pijama, tá? Olha que lindo. Tem o shortinho, ó, gente, todo trabalhado. E aqui a parte de cima, gente, é aqueles de golinha, ó. Com botões. Tem um bolsinho aqui que é de verdade, não é bolso falso, tá? Todo no setinho, com esses flamingos, né, estampados, ó. Todo trabalhado, gente. Lindo. Eu peguei no tamanho XS, tá? Que lá é o tamanho, que corresponde ao tamanho PP da linha adulta, tá, gente? E esse pijama foi R$46,35, tá? Muito fofo. Isso aqui é um setinho de qualidade, tá? Não é aquele setinho que esquenta muito, que incomoda, não. É um setinho de qualidade que assim você se sente... Acho que quando ela dorme ela se sente numa nuvem, né? Se sente o próprio ursinhos carinhosos, né? Lá nas nuvens, gente. Porque é muito gostoso, isso aqui é muito confortável e a qualidade é muito boa, gente. E o próximo também é um pijama. Esse daqui é da linha convencional também. Aquele que eu mostrei foi pijama de manga curta, esse aqui é de manga comprida com calça, tá? Ó, também desses de golinha, tá? Você usa assim. Gente, olha a qualidade desse tecido. É muito bom. Aí aqui na manga, ó, também tem esse detalhe. Todo azul com corações rosas, gente. Botõezinhos na frente, ó. Esse não tem bolso aqui na... Na blusa. Nem na calça também. É todo simples. Mas, ó, a calça, gente, que lindo. Aí embaixo também tem o mesmo acabamento, tá? Aqui na cintura é um elástico. Esse aqui fica um pouquinho maior pra ela, porque... Esse aqui é do tamanho S. Esse aqui é tamanho S, que corresponde ao P. Aí ele ficou um pouquinho maior. Eu não tô achando o tamanho aqui pra mostrar, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui veio etiquetinha diferente. Mas é tamanho S, tá? Que corresponde ao P. E aí fica um pouco maior, mas não tem problema. Como ela tá em fase de crescimento, vai dar pra ela usar bastante tempo, tá? E ela gosta de dormir com roupas mais soltinhas também, tá? E isso aqui também, ó, é um tecido muito gostoso. De ótima qualidade. Gente, é muito bom os pijamas da Shein. É uma coisa que vale muito a pena você comprar lá. É pijamas, tá? Muito a pena, gente. O próximo pacote também é da linha convencional, tá? É um conjunto. Ela gosta bastante de usar conjuntos, tá? E esse aqui é um conjunto de cropped. Cropped com uma calça, tá? Todo desse tecido aqui, ó, gente. Parece uma... Eu não lembro o nome desse tecido. Parece um crepe, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. E aqui na cintura tem esse elástico aqui, ó. Gente, é muito boa a qualidade desse material. Muito bom. E ela gosta bastante também. Esse aqui, gente, foi do tamanho XS. Da linha convencional, tamanho PP. Ó, o croppedzinho também bem bonitinho, gente. Tudo bem costuradinho, ó. Tudo de boa qualidade. As peças da Shein são de ótima qualidade. Se você tem preconceito de comprar coisas da China, gente, pode parar. Porque isso aqui, ó, a qualidade é maravilhosa, tá? E esse conjunto foi R$ 42,22, tá? Também é uma coisa bem moderninha. É uma coisa bem da moda. Por esse valor tá um preço bem acessível, né, gente? Próximo pacote, gente. É outro conjunto. Também da linha convencional. Esse daqui eu peguei também no tamanho XS. Ó, ele é um cropped também. Canelado, gente. O canelado da Shein é muito bom. Não é aqueles canelados vagabundinhos que a gente compra por aí, não, ó. Um caneladinho bom, ó. Gostoso, tá? Aí esse cropped é assim. E a calça é xadrez. Aí a calça já parece o tecido daquela... Do conjunto rosa. Tá? Muito bom. Tem um elástico também na cintura, tá? E esse conjunto aqui, gente, foi R$ 45,18, tá? Também fica muito moderninho, fica muito bonitinho no corpo. E agora, gente, eu vou mostrar o meu favorito de todos, gente. Que assim, é o que eu falo, né? Qual mãe não quer ver a sua filha toda pomposinha, toda bonitinha, né? Esse aqui é da linha Kids também. É uma saia, gente. Essa saia é simplesmente maravilhosa. Ai, gente, o trabalho desse daqui é muito lindo. Olha isso. Gente, isso aqui é uma saia de princesa. Olha isso, gente. Eu vou deixar mostrando aí depois o corpo pra vocês verem como que é lindo. Isso aqui é maravilhoso, ó. Tem o elástico na cintura também. Olha isso aqui. Eu vou trazer bem de pertinho pra vocês verem, gente. É tudo aplicação. Bordadinha, ó. O tecido é todo com esse brilhosinho por cima, gente. E ele tem o forro aqui dele, ó. Ele tem o forro. Um tule pra dar volume, tá? E o outro tule que é esse daqui. Todo decorado com flores, ó. E é na saia inteira. E chega na ponta aqui, ó. Ele tem mais esse babadinho aqui, ó. Gente, dá um charme maravilhoso na peça, tá? E eu fico tão contente de comprar na Shein e achar coisinhas assim que sirvam na minha filha, gente. Porque aqui no Brasil, eu não acho. Aqui na minha cidade, eu não acho coisas assim pra começo de conversa. E coisas assim que sirvam na minha filha. Tipo, coisa de princesinha por ela ser muito grande. Ela é grande, mas ela ainda é criança, né? Então, a gente quer ver a nossa filha bonitinha, vestida como princesa, né? E essa daqui, gente, é do tamanho... Esse tamanho aqui que eu peguei é o tamanho 12, 11 e 12 também, tá? Ó. Então, assim, eu fico muito contente de ver que, tipo, tem coisas bonitinhas assim que sirvam na minha filha, entendeu? Porque aqui eu não acho, gente. E se achar, seria o olho da cara, né? Então, essa daqui, ó, é a minha favorita. De todas as peças da Shein, essa daqui é a minha favorita. Eu acho essa aqui a coisa mais linda do mundo. E essa daqui, gente, foi R$ 42,93. Eu não acho caro, gente, porque é muito bem trabalhado, gente. Isso aqui é bordado, ó. É um trabalho, assim, uma delicadeza. Tudo muito bem costurado. Tudo muito bem acabado, gente. Isso aqui, sério, R$ 42,00 é um preço, assim, muito bom pra uma peça dessa, gente. E o que eu falo, esse tule aqui dessas peças não é um tule que machuca, que pinica, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas é macio. É uma coisa, assim, bem confortável. Então, assim, pra criança é ótimo, gente. E é isso que vale, né? Roupa não pode ser só bonita. Tem que ser confortável também, né? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? E eu vou deixar abaixo aí todos os links, se vocês tiverem interesse, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou fazer o possível pra responder vocês, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, gente, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, tá? Que isso daí me ajuda muito, tá bom? E eu fico muito feliz, tá bom? Desde já, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!